Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal, sejam todos muito bem-vindos aí! Então galera, no vídeo passado eu mostrei para vocês aí o MG600, um médio grave da JDM, tá? Com versões de 8 e 10 polegadas, bobina versão 4 ou 8 ohms. E galera, hoje eu estou para falar aqui e perguntar também para vocês, o som precisa de um médio grave ou não precisa? Só as três vias, Sub, Driver e Twitter já basta? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários, me falam, quem acha que é necessário ter o médio grave, quem acha que não é necessário? Deixem aí nos comentários para mim saber. Galera, na minha opinião, é um modo falante essencial para o seu sistema aí. Tá certo, tem gente que vai usar por três vias, às vezes para economizar, mas na minha opinião faz uma falta tremenda. Se você tem condição e tem disponibilidade, não deixe de colocar o médio grave no seu sistema. Faça o seu sistema com quatro vias. Subwoofer, médio grave, médio, agudo. Quanto mais vias você conseguir colocar, mais você vai conseguir pegar todas as faixas de frequência que existem aí, que o nosso ouvido consegue escutar. Então, por exemplo, para quem tem aí um, vamos supor uma caixa de quatro vias, uma caixa de quatro vias, usa o processador. Tem lá o médio grave. Se você não tem, tente fazer esse teste com uma caixa que alguém tenha. Vai lá e pede o cara para ir no processador e desligar a via do médio grave, enquanto o som estiver tocando. Tá? Vai lá tocar mais baixo, vai lá e desliga a via e depois liga novamente. Você vai ter uma ideia bem melhor do que eu estou falando. Tá? Você vai ver a diferença que ele faz. Lógico que num sistema bem feito, caixa bem feita, ligação bem feita, uma regulagem no processador bacana. Aí você vai conseguir pegar todas as faixas de frequência, que é o ideal. E quando você fizer esse teste, você vai ver que vai faltar. Seu ouvido vai sentir na hora que vai faltar uma faixa de frequência na hora que você desligar o médio grave. Tá? Então, se você tem condição, não deixe de colocar o médio grave no seu som aí. Som de trio, né? Que a gente fala. Então, eu recomendo muito usar o médio grave no sistema. Tranquilo? E aí, não deixem de comentar aí. Eu quero saber se vocês usam o médio grave, se não usa, qual o sistema que vocês usam. Se vocês usam um sistema que não tem e querem colocar o médio grave para melhorar. Beleza? Então, deixa aí para nós trocarmos essa ideia. Tranquilo? E é isso aí. Mais um videozão. Espero mais uma vez ter ajudado. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Se gostou, já está ligado àquela moral. Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto de mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.